Gênero, subgênero da música 04 Rock, Arena Rock. As origens do Arena Rock podem ser encontradas nos grandes concertos de bandas como Kiss, The Beatles, The Rolling Stones, Lady Zeppelin, The Rui Black Sabbath que criaram a base para performances ao vivo em grandes estádios e arenas ao redor do globo. O estilo em si, porém, foi criado por artistas como Boston, Sticks, Forigner, Jorney, Quinn, Kansas, Peter Frampton e, em sua era Phil Collins, Gênesis. Estes grupos continuariam a lotar os maiores estádios do mundo durante a maior parte da década de 1970 e mais, ajudaram a popularizar o Arena Rock nos anos 80. Essa popularidade atingiu a ápice na primeira metade da década de 1980. Com bandas como Eart, Hells Pedewagon, Tiptric, Asia, Bon Jovi, Kiss, Aerosmith, Guns N' Roses e Van Allen, que ficaram no auge de sua popularidade, vendendo milhões de discos. Naquele momento, a popularidade do Arena Rock somente parecia crescer, mas o subgênero entrou em declínio e perder adeptos para o rock alternativo e o grunge por muitas razões, entre as quais as limitações do estilo. Muitos fãs mais jovens sentiram uma ligação mais pessoal com gêneros como o punk, a new wave, o indie rock, enquanto fãs mais velhos cansaram-se do Arena Rock. Outras causas incluem o declínio nas vendas de ingressos e álbuns e a redução do tamanho dos estádios. No momento que a MTV informou sobre o estilo, isso já não é mais relevante. Punk Rock As letras do punk rock são tipicamente francas e conflituosas em comparação com outros gêneros musicais populares e frequentemente abordam questões sociais e políticas. Canções como Career Opportunities, do Clash, e Right to Work, do Chelsea, lidam com o desemprego e a dura realidade da vida urbana. Principalmente em seu início, final do ano de 1976, com o lançamento do sigle New Rose e do Té Damnedi em outubro, o punk britânico tinha como objetivo central ultrajar e se chocar com o sistema vigente. Clássicos de 1977 dos Sex Pistols, como Anarchia em Teuque e God Save the Queen, abertamente afrontavam o sistema político e os costumes sociais britânicos. O punk foi uma completa revolta cultural. Foi uma grave confrontação com o lado obscuro da história e da cultura, com as fantasias da direita, com os tabus sexuais, uma investigação de maneira minuciosa que nunca havia sido feito antes por qualquer geração. Contudo, outras temáticas comuns se manifestaram em representações antissentimentais dos relacionamentos e do sexo, exemplificada em Love Comes in Sports, da banda norte-americana Tevoidoides, ou ainda a Anomia que se manifestou diversas vezes inspirados pelo Blank Generation título de uma música e do álbum do Tevoidoides, ou na rudeza dos Ramones, como na letra Novo I Van Asniff's Omeglue. Outras vezes, muitas letras de punk rock tratam de assuntos já tradicionais dentro do rock, como namoro, decepções amorosas e sair com alguém. A abordagem variava entre a falta de emoção e a simplicidade agressiva padrão dos Ramones, como em Ivana Be Your Boyfriend, e um estilo mais sincero e sem ambiguidades de muitos grupos poppunks que surgiriam depois. Em 1976, os Ramones e os Sex Pistols realizaram uma turnê pelo Reino Unido, que inspirou o surgimento da primeira leva de bandas de punk britânicas, como Tecleche, Tedanied, Buscox e muitas outras através do princípio do Faça Você Mesmo. Quando os Sex Pistols excursionaram para os Estados Unidos à América, eles difundiram sua música para a costa oeste, quando antes, o punk era um fenômeno basicamente da costa leste, em especial em New York e Washington D.C., e deram impulso a grupos como Diade Kennedy's, X, Fear, The Germs, Circle Jerks e Black Flag. A partir da década de 1980, o punk rock evoluiu para muitos subgêneros. O primeiro deles é o movimento underground hardcore punk, nascido na América do Norte. O novo som era caracterizado inicialmente por tempos extremamente acelerados, canções curtas, letras baseadas no protesto político e social, revolta e frustrações individuais, cantadas de forma agressiva. Os principais expoentes desta vertente punk foram os grupos Black Flag, Minor Treatment e Bad Brains. Este estilo se fundiu com vários gêneros e subgêneros, alguns dos quais experimentaram sucesso comercial, como skate punk, hardcore melódico e metalcore. Desde sua popularidade inicial na década de 1970 e interesse renovado surgido por uma reflorescimento na década de 1990, o punk rock continua sua luta para permanecer como uma forma underground de expressão anticorporativa. Estes resultaram no surgimento de outros subgêneros de menor apelo comercial, como The Beat, de bandas como Discharge, Anarco Punk, de bandas como Crass, Grindcore, de bandas como Napa Unidess, e Crustcore, de bandas como Doon, Amibix, Nausea e Grind and M. Lines. Estes estilos permanecem amplamente desconhecidos para o grande público em geral e tendem a se concentrar em questões como Anarquismo, Fregnismo, Direitos Animais, Sexismo e Racismo. New Wave O punk rock atraiu devotos dentro de escolas de artes norte-americanas. Logo surgiram bandas com abordagens mais letradas e artísticas, como os tal King Reads e o Devo, que começaram a se infiltrar na cena punk. Para essas bandas, foi criado o termo pós-punk, e para as outras que flertavam apenas com o pop, foi denominado New Wave. Em alguns círculos, o termo New Wave começou a ser usado para descrever e diferenciar bandas abertamente menos punk. Se o punk rock foi um fenômeno social e musical, ele não caminhou em direção a recorde de vendas, pequenas gravadoras específicas, como as Chief Records, tinham lançado muitos artistas punks até a época. O mesmo se deu com o número de execuções nas estações de rádio norte-americanas, que continuou a ser dominada pelo formatos mainstream, tais como a disco-musique e vertentes do rock comercial. Executivos das gravadoras, a maioria deles foi iludido pelo movimento punk como algo vendável, reconheceram o potencial da New Wave como estilo mais acessível e começaram a assinar e comercializar qualquer banda que pudesse reivindicar uma conexão remota entre punk e New Wave. Muitas dessas bandas, como The Cars e The Go Goss, eram essencialmente bandas de pop disfarçadas de New Wave e privilégios reais. Outras, entre as quais The Police e The Pretenders, exploraram e deram impulso ao sucesso inicial dentro desse movimento e colheram frutos de uma carreira longa e artisticamente consagrada. Entre 1982 e 1985, influenciado por Kraftwerk, David Bovier e Garino Mann, a New Wave seguiu em direção do New Romantic de artistas como Duran Duran, a Flotkov C. Agus, Culture Club, Talk Talk Euritmics, que, às vezes, utilizavam o sintetizador para substituir todos os outros instrumentos. Este período coincidiu com a ascensão da MTV nos Estados Unidos e levou a uma grande dose de exposição destes artistas do sim-pop. Algumas bandas de rock reinventaram-se e lucraram muito com exibições na MTV, por exemplo o Golden Earring, banda que fez muito sucesso com uma única canção na década de 1970, Radar Love, e conseguiu emplacar um novo hit na década seguinte, Tvillag Tzone. Apesar da popularização das muitas coletâneas de canções greatest of New Wave que caracterizaram aquela época, a New Wave refere-se mais a uma época anterior de vacas magras, de bandas de rock e power pop como Tecnático ou, mais notoriamente, Blondie.